Sejam todos bem-vindos, vamos começar o nosso primeiro episódio, o nosso Journeycast. É um podcast desenvolvido aqui dentro do nosso colégio, com o objetivo de trazer um pouco mais da nossa identidade, da forma como nós trabalhamos, mas também trazer para todos vocês um pouco mais da educação cristã e da importância da educação cristã no nosso país. E no nosso primeiro episódio, não poderia ser diferente, nós vamos trabalhar com a nossa diretora-geral, nós vamos conversar com a Tânia Vazoler Caruso, uma pessoa que tem o privilégio de caminhar muitos anos e que está à frente hoje do Colégio Journey. Tânia, por gentileza, se apresente. Então, a minha história começa, na área da educação, começa no final do antigo, que nós chamávamos de ginásio, nessa passagem do ginásio para o colégio, quando eu terminei e eu me lembro de uma pergunta da minha mãe, quando ela disse, Tânia, eu vou fazer sua matrícula e eu vou matricular, essa matrícula vai ser no curso normal, antigamente chamava normal o curso para magistério e eu falei para ela, não mesmo, porque eu não pretendo entrar em sala de aula, então não faça, porque se fizer a matrícula não vou, isso não vou fazer. Mas então, o que você pretende? Eu falei, eu quero fazer o curso, era chamado colegial e era chamado de clássico ou científico e eu pretendia fazer letras, língua e literatura em inglês, então fui para o clássico e realmente fiz, entrei na faculdade, fiz o colegial, o que chamava clássico na época, terminei e fui fazer língua e literatura em inglês na PUC, fiz o primeiro ano e foi muito interessante porque o último lugar que eu queria estar era a sala de aula, mas no segundo ano da faculdade eu resolvi do nada prestar pedagogia, eu estava fazendo e gostando do curso que eu estava fazendo de letras, mas eu resolvi prestar pedagogia e entrei no curso, comecei a fazer os dois e gostei muito do curso de pedagogia e terminei e aí eu comecei a entrar na área da educação. Nós estamos falando da década? Isso foi em setenta... peraí, que década? Foi no século passado, foi em mil novecentos e setenta e três, por aí, setenta e quatro e eu gostei muito do curso e realmente eu escolhi dentro do magistério, dentro da pedagogia orientação educacional. Na época, as escolas tinham equipe técnica e eu optei pela orientação educacional e foi interessante porque nessa trajetória minha, eu trabalhei na área como orientadora educacional, eu me casei, vim para Curitiba e continuei nessa área, trabalhei aqui em Curitiba pela primeira vez no colégio cristão, em São Paulo não tinha trabalhado no colégio cristão, no colégio batista, ele tinha sido recém inaugurado, trabalhei um tempo no colégio batista, comecei como secretário e entrei na minha área, na área de orientação educacional, até que eu, do colégio batista, fui para um outro colégio, terceiro milênio, como orientadora educacional. Depois do terceiro milênio, eu conheci uma metodologia, eu fui convidada para fazer um curso, que é a metodologia de educação por princípios bíblicos. Cabe salientar aqui que quando eu fiz o curso eu achei maravilhoso, porém, pensei isso aqui... Impossível. É impossível, a fala está maravilhosa, o discurso está lindo, mas a realidade não é bem assim. E saliento também que quando eu saí do colégio terceiro milênio, eu saí assim um pouco desgostosa com a área da educação, sabe? Sim. E pensei, agora eu vou me dedicar a educar, a ensinar na igreja, foi quando eu conheci o método de educação por princípios, e ali eu realmente vi na prática que realmente funcionava e era bem isso que eu estava, que eu entendia que era educação e é onde eu estou até hoje. Ou seja, a senhora teve um processo de formação, posso dizer, secular e sentiu uma nova forma de ensinar. Como é que foi essa... Então, interessante, Bruno, porque enquanto nós estamos envolvidos no processo como educandos, a gente não se dá conta, e eu vejo a grande responsabilidade que nós educadores, sejam eles pais ou nós professores, profissionais, mas a gente às vezes não se dá conta, porque enquanto educanda, eu recebi a educação e fui formada... Sim. Sem me dar conta de que eu estava sendo educada, formada, por alguém que tinha intenção... Moldada. Sim. Tinha um interesse, mas a gente não se apercebe disso, e eu me dei conta, depois, quando eu conheci realmente o que é a educação cristã, voltando para a minha... fazendo uma reflexão, né? Voltando lá para a minha vida acadêmica, de que... sabe? De que realmente existe um interesse, um foco, uma linha condutiva, um caminho que vai se percorrer com objetivos de se chegar lá, 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 enfim... Isso eu fui aprender, conhecendo essa metodologia de educação, com essa abordagem diferente, com a entender a questão da palavra intencional. E a senhora falando me passa a sensação de que, assim como a senhora passou por essa transformação, muita gente ainda não entendeu a importância da educação. Exatamente. Sobretudo da intencionalidade dela. Exatamente. O que eu vejo hoje, é uma fala constante nossa aqui, quando a gente capacita os nossos profissionais, quando a gente conversa com alguns pais, né, que a gente tem oportunidade de falar um pouco mais, de falar a respeito dessa intencionalidade. E uma das tônicas nossas aqui, realmente, na capacitação do profissional é isso. Você entrou na sala de aula, você tem... você tem que ter isto muito claro da sua intencionalidade, né? Porque essa intenção, ela existe. Ela existe. Embora, muitas vezes, a gente vai e entra pra sala de aula, dá aula e não se apercebe disso. Mas eu tô passando alguma coisa pro meu aluno que ultrapassa o conteúdo acadêmico, a matemática, a história... Eu tô... eu tô... estou passando. É, me passa a sensação de que parece que... é... quando você tem conhecimento sobre isso, você descobre o poder que você tem em sala de aula e a tua capacidade de influência na vida daquela criança, né? Exatamente. Exato. Você entende que a sala de aula é um território que tem uma autoridade, que manda e que tem poder. Fechou a porta, né? Você vai passar ali o que você quiser. A criança, quatro, cinco horas ali, recebendo. E vamos parar pra pensar que a família, por mais que ela gaste tempo com o seu filho educando, esse tempo contínuo, né? Você falou em quatro, quatro, cinco horas, não existe. O máximo que eu fico sentada com o meu filho ensinando é uma hora, assim mesmo, né? É claro que a gente ensina os filhos em várias situações, não precisa ser de forma contínua, mas o peso da continuidade, né? E isso vai moldando o coração. E eu fui me dar conta disso como educadora que conhece esta intencionalidade, porque antes eu não me dei conta disso. E é engraçado assim, nós não nos damos conta, mas, biblicamente falando, nós nem existimos, né? Como escola, a educação começa com a família, em algum momento foi delegada na história para a escola, e a escola entendeu essa intencionalidade, nós temos gerações sendo moldadas. Exatamente. Eu me lembro agora, você está falando de como escola cristã que somos, né? Eu começo a entender, lá em Deuteronômio, quando o Senhor chama Moisés, quando Moisés começa a falar com o povo, e o Senhor fala para Moisés, ouve Israel. Eu fui entender esse texto, e aí eu entendo a educação, como era, como que a Bíblia entende a educação. A intencionalidade. Então, Deus fala para Moisés lá, eu acho que vale a pena até, aqui, ó, em Deuteronômio 6, ele diz para Moisés, Moisés fala para o povo, não, o Senhor fala para Moisés, ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que bem te suceda, e multiplique na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus e teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, o Senhor, esse ouvir, né, essa palavra ouvir, ele tem essa, ele traz essa ideia de internalizar, não é só a função biológica, né, ouve, não, mas é de você internalizar, ó, ouve. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, ou seja, ele já está contemplando o indivíduo na sua totalidade aqui, né, eu tenho que olhar o indivíduo na sua totalidade. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, ou seja, primeiro internaliza, bota lá dentro. Então, se você não conhecer educador, você não consegue passar a informação. Você precisa ter isso internalizado, né, e na medida em que você faz isso, aí você passa a ensinar. E como você ensina? O tempo inteiro. O tempo inteiro e tantas e quantas vezes forem necessárias. Ou seja, não só a insistência, mas a partir também da postura do professor e do exemplo dele em sala de aula. Exatamente. E tudo isso eu consegui entender e contemplar dentro da metodologia que a gente trabalha. Então, existe sim uma intencionalidade para ensinar. Quando eu vejo o Senhor dizendo para Moisés, olha, olha o que você tem que passar. Primeiro, é isso aqui que você tem que passar. Como você vai passar? Primeiro você internaliza e depois você inculca, né, como ele dizia. Aí você joga, bota no outro. De que forma? Internalizando também. Então, isso é intencional. E essa intencionalidade, ela tem que estar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Neutralidade? Zero. Não existe. Isso é basilar. Isso é basilar. Esse entendimento, todo educador tem que entender isso. Quem é educador? Não é só o professor, o profissional, mas o pai e a mãe, sobretudo. O que é que cabe a ele ensinar? Nós vimos aqui em Deuteronômio. Então, uma escola cristã, diferente da que não é cristã, ou a que diz que é, mas não é, porque não basta dizer, ela tem que ser. Ser, viver. E ser uma escola cristã é exatamente ter esse entendimento de que não há neutralidade, e logo, se não há neutralidade, eu preciso ser intencional. Sim. Não é uma coisa assim que eu simplesmente vou passar o que eu penso para o outro. Não, mas o que é que eu vou passar? Onde eu quero levar? E a gente vê hoje, sobretudo hoje, a gente consegue enxergar isso, não é só no Brasil, mas no mundo, essa questão do que eu quero passar, ele começa pela educação, ele começa pela escola. O que é que eu quero passar? Ou seja, filosofia de governo, filosofia religiosa, filosofia de qualquer coisa. Onde eu quero levar o ser humano? Para que caminhos, né? Porque nós somos, de uma certa forma, conduzidos. Sim. Um trabalho geracional, um trabalho lento, gradual e intencional. E a gente enxerga isso na história, né? Sim. Todo esse processo. Assim como eu percebi, olhando a minha história, né? E eu louvo a Deus por isso, porque eu o conheço e eu sei que ele tinha um chamado, ele me chama para alguma coisa, que eu não tinha consciência e disse, eu não, sala de aula nunca, mas eu consigo, consigo, olhando a minha história, eu consigo ver lá atrás o Espírito Santo me direcionando. Do nada eu fui fazer pedagogia, me encontro, me realizo, eu sou uma pessoa realizada, porque eu amo o que eu faço. Estar na sala de aula, não como você esteve tanto tempo, você talvez tenha tido muito mais tempo de sala de aula do que eu, mas de ensinar, de saber que eu tenho aonde eu quero levar e que eu tenho um conteúdo adequado, direcionado, e a verdade, sabe? Uma verdade que não é relativa, que é absoluta. Então é extremamente gratificante, entendendo, no transcorrer da história, sabe? Como cristã que eu sou, eu percebo o Espírito Santo me direcionando para onde eu estou hoje e certamente para onde ainda ele vai me conduzir. Certo. Dentro disso que a senhora comentou, nós precisamos falar dos pais e da importância que esses pais precisam ter, porque do jeito que a senhora comenta, é um entendimento, uma abertura que a senhora teve de um conhecimento, de uma verdade bíblica, como educadora. E eu sou pai. Como pai, como é que eu posso, sem conhecer isso, porque a educação para o brasileiro não é uma educação, digamos assim, prioritária. Nós delegamos ao Estado, nós sempre priorizamos preço ou estrutura, mas como pai, eu preciso aprender a enxergar isso e talvez muitos pais que vão assistir isso aqui vão estar fazendo isso pela primeira vez, vão entender ou ouvir isso pela primeira vez. O que eu devo priorizar? Então, antes de chegar aí, eu gostaria de fazer uma colocação que eu aprendi a enxergar como educadora, porque eu também sou mãe, hoje eu sou avó, e infelizmente a minha filha foi educada como eu. Certo. A neutralidade não existiu. É assim como eu fui educada de uma forma humanista, minha filha também foi, porque me faltava conhecimento, mas hoje, infelizmente, os meus netos, por conta do conhecimento que eu ganhei, eles têm a oportunidade de serem tratados assim, de uma forma intencional, com uma educação de fato cristã. a respeito da importância, falando em educação cristã, da centralidade da palavra de Deus. não tem jeito, tudo, tudo tem que passar pelo crivo da palavra do Senhor. Uma vez que não há neutralidade na educação, eu preciso adequar ou sujeitar todos os questionamentos que eventualmente eu tenha nesta trajetória, nesse caminhar acadêmico, eu tenho que sujeitar tudo isso na palavra de Deus. Deus. Por quê? Porque mesmo como cristãos, que somos, nós cristãos vivemos em culturas diferentes. Sim. Em culturas diferentes. Mas eu tenho que sujeitar a cultura à palavra de Deus. Não, ao contrário. Não, ao contrário. Porque muitas vezes eu ouvi muito isso e, quem sabe, também pensei, não, mas espera aí, hoje nós estamos num tempo diferente, não é bem assim como está na palavra, o tempo passou, hoje nós vivemos numa outra... Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, porque eu preciso sujeitar a cultura à palavra de Deus. Então, a importância da centralidade da palavra de Deus. Por quê? Porque qualquer metodologia ou qualquer filosofia educacional, ela vai ter um fundamento. Um fundamento onde todas essas questões vão se sujeitar. E aí vai ter toda uma construção em cima disso. Exato. Então eu falo, por exemplo, você falou em construção, no construtivismo. O construtivismo é uma filosofia de educação e ela tem um fundamento. Então todas as questões que, eventualmente, nós passamos e vêm à nossa mente, ela se sujeita a esse fundamento, que é onde eu derivo para a direita, para a esquerda, e eu, como cristão, saio do centro da centralidade da vontade de Deus. Então, este cuidado nós precisamos ter. Entender a importância desse fundamento que vai responder a todas as questões que, muitas vezes, nós somos levados pela cultura. Pela cultura. Ah, não, mas como os judeus faziam, né? Sim. Não, mas a palavra de Deus não diz isso. Embora na palavra de Deus também, por exemplo, não fale como que eu devo me vestir como professor. Mas existem princípios na palavra de Deus que vão me direcionar. Muitas vezes eu não vou encontrar na palavra como é que o professor, como é que é a didática do professor. Mas, conhecendo a palavra, vão haver princípios ali que vão me direcionar. Por exemplo, aí eu entro na tua questão. Como pais. A gente sabe que a responsabilidade primária de educar é dos pais. Ela foi delegada por Deus aos pais. O que a educação cristã deve propor? A educação cristã deve propor, ela deve assegurar, nós como escola, que os nossos alunos aprendam sobre o mundo, sobre o lugar deste aluno no mundo e o seu papel. Tendo como perspectiva, ou tendo como fundamento, a cosmovisão bíblica. Quem vai responder a essas questões, a palavra de Deus. No caso da família, ela é a responsável por educar. Mas ela busca parceria na escola que vai assegurar esta responsabilidade dos pais de que ele está sendo ensinado sobre o mundo, sobre o lugar deste filho no mundo, o seu papel para que ele glorifique a Cristo. Com uma aliança, família e escola. Exatamente. E outra coisa que importa também para esse pai, primeiro ele tem que assegurar nessa educação para o filho, que vão dar para ele o significado do mundo, do papel desta criança no mundo. Ele precisa garantir, porque essa responsabilidade é dele. Então eu preciso entender que este professor que vai ensinar, ele tem que estar alinhado com isso. Ele tem que ser intencional e ele precisa saber qual é... Ele precisa saber sobre o mundo. Qual o lugar dele. Exato, ele precisa saber tudo isso. E também entender que esta criança precisa se achar, precisa ser resgatado nesse mundo, quem é esta criança, como é que ela nasceu. Então tudo isso faz diferença e nós temos que estar atentos. Porque nós não podemos dar como eu aprendi simplesmente, achando que eu estava aprendendo simplesmente matemática, história, geografia, mas eu estava sendo construída. Tanto que quando eu me converti era difícil. E para um professor não cristão que se converte e que quer moldar a sua forma de trabalhar à cosmovisão bíblica, é uma desconstrução literalmente. É uma desconstrução. Eu me entendi fazendo isso, guardadas as devidas proporções, de colocar no chão todo o meu conhecimento acadêmico e reconstruir. Em cima de tudo que eu tinha pedido, fazer mudanças ali, sabe? Assim como o apóstolo Paulo fala da renovação da mente. Você entender por que o evangelho para mim era fácil de vê-lo no domingo. Na segunda-feira era difícil. A senhora comentou duas vezes sobre essa questão do professor nesse sentido. Partes do pressuposto, então, que o professor é literalmente um currículo vivo. Ele é, de fato, a figura que vai mostrar a cosmovisão bíblica no conteúdo dele. É algo muito difícil. Os professores passam por um processo de transformação nesse sentido. E que leva o professor a ser, de fato, professor não só nas quatro paredes, mas em todo momento. Redes sociais, na igreja, em todo lugar. Um professor cristão, portanto, tem que congregar. Uma carta, como o apóstolo Paulo fala, é uma carta viva. Uma carta viva. Exatamente. Esse professor, lá como foi falado lá em Deuteronômio, primeiro ele tem que internalizar, ele tem que ter isso lá dentro. Então, não dá para ser um especialista em conteúdo acadêmico. Só. Ele precisa ser. Ele precisa conhecer muito bem o conteúdo acadêmico. A ciência dele. Ele precisa saber, ele precisa ter esse domínio. Mas ele precisa ter, realmente, um coração transformado. Ele precisa ter internalizado aquilo que o senhor falou para Moisés. Olha, eu sou o único Deus. E eu preciso revelar Deus para o outro. E, baseado nisso, também eu posso enxergar os pais nesse sentido. Como educadores. Como currículo vivo na vida daquela criança. Como educadores primários. É uma responsabilidade que foi dada, foi dada à família. Por mais que eu não entenda matemática, física, química, mas o entendimento dos princípios da criança no mundo e do seu lugar no mundo. Exatamente. Porque, às vezes, a gente cobra da criança como se ela já fosse um adulto. E o professor também, né? Estou falando do educador em geral. É muito comum isso na sala de aula. Essa cobrança do aluno como se ele... Eu já passei o conselho. Eu já ensinei. Mas aí vem, juntamente, a ideia de quem é essa criança. Que ela nasceu no erro. Que ela precisa ser resgatada. E que ela está no papel de errar. E nós, no papel de fazer esse conselho. De levá-lo a fazer esse conselho. Então, a educação... Nós entendemos a educação cristã como é colocada lá em Deuteronômio. Eu preciso olhar a totalidade. Não é só abrir a mente para o conhecimento. Porque o conhecimento, realmente... Quanto mais eu conheço, mais eu tenho condição de discriminar. É luz. É iluminar o entendimento. Mas não é só isso, a educação. A educação cristã, ela passa por esse conhecimento. Por esse iluminar. Quanto mais eu conhecer, mais eu consigo cumprir o papel. O nosso chamado. Sim. De dominar sobre a criação. Quanto mais eu conhecer, mais eu descubro. Mais eu conheço. Mais eu discrimino. Mas eu também preciso pensar que a educação também olha o caráter. Que precisa ser desenvolvido. E as questões, inclusive físicas, né? E preparar esse indivíduo para se posicionar na comunidade como um ser para servir. Para que ele seja informado. E que, por sua vez, vai crescer diferente de nós. Vai crescer com esse entendimento que, quando se tornar pai, vai perpetuar um ensinamento debaixo de uma cosmovisão e que vai transformar uma geração. E vai cumprir bem o seu papel. Onde quer que o senhor os coloque. Imagine, qualquer um de nós já teve experiências, essas que eu vou colocar, de buscar um médico, por exemplo, no momento de necessidade. Eu quero o melhor, porque a situação é séria. Eu preciso do melhor. E eu encontro o melhor. Aquele que conhece. Mas, no seu caráter, na sua forma de tratar, totalmente inadequada. Então, a gente percebe aí que não basta só ter conhecimento. Então, a gente... E não só. Em várias funções a gente consegue perceber isso. Sim. É difícil você encontrar alguém que conhece, que domina o conteúdo, mas que tenha um caráter também transformado. E a nossa proposta é essa. A gente ganhou esse entendimento e é um privilégio enorme. Eu vejo assim... Eu me sinto extremamente privilegiada de hoje estar à frente desse projeto chamado Johnny, porque eu sei de onde ele nasceu, de onde ele veio. Eu sei qual é a proposta e sei quais são os desígnios do senhor para esse projeto. Me sinto extremamente privilegiada de poder tocar esses alunos que são colocados debaixo da nossa mão com essa força desse conhecimento que tem como base a centralidade da palavra. Uma pergunta difícil para a senhora, mas se a Tânia de hoje, com esse entendimento de hoje, pudesse falar para a Tânia lá do magistério, por sua vez da pedagogia, quando se tornou mãe e da importância de onde a senhora estava entrando naquele contexto. O que a senhora poderia falar para ela? O que a senhora poderia ensinar para ela? Olha, eu diria o seguinte, com o conhecimento que eu tenho, não importa onde está essa escola. Se ela existe, não importa. Eu vou cruzar a cidade para estar lá, mas eu vou colocar. Às vezes tem um componente aí que é às vezes até a questão financeira. Mas eu faria essa questão, será que vale a pena eu pensar no valor e descartar a possibilidade do meu filho estar sendo trabalhado e tocado por quem conhece a verdade e botar o meu filho aqui na esquina porque ele é mais tranquilo para mim, está mais perto. Eu sei de pais nossos que atravessam, atravessam literalmente Curitiba, porque entenderam a proposta. Entenderam a proposta. E realmente é transformador. É transformador porque, primeiro, o que acontece, eu volto lá em Deuteronômio porque isso é fundamental. Essa transformação, ela começa com o educador. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu entendi o que precisava de fato acontecer no meu interior, aí fica fácil eu poder tocar o outro. Então, quando a gente não consegue compreender isso, eu não valorizo. Mas quando eu percebo a diferença que faz e os alunos que retornam para a gente, eu tenho inúmeros casos, inúmeros, até como orientador educacional, de alunos que voltaram, que eu imaginava o seguinte, que o orientador educacional sempre vai tratar, a maioria das vezes, na questão disciplinar. E o aluno quer ver a gente de binóculo, né? Eu tive vários alunos, verdade, eu tive vários alunos, porque a gente aprende, como cristão, que o erro precisa ser tratado como erro. Eu não passo a mão. Não pode passar a pano. Não posso. Então, ele precisa ser tratado. Mas o mais interessante é que tratar o erro não é enfiar o dedo na ferida. Tratar o erro é fazer o entender que errar é uma condição humana e que nós podemos fazer o conserto. Então, todo esse trabalho que eu tive a oportunidade de fazer levou muitos alunos a me procurarem depois de saídos da escola e para me dizer o que é que tinha sido acontecido, o que aconteceu com eles. Alunos que eu imaginava que jamais se cruzassem, se tivessem, me virem se na rua. Atravessar do lado oposto. Mas não é verdade. Eles me procuram para dizer e para me agradecer. Isso é muito sensacional. Porque, de fato, de fato é isso que acontece. Eles conseguem perceber, sabe? Perceber. Eu tive um aluno que entrou no exército. Ele voltou na escola. Mas pensa num piar... Bonito. É, bonito. Fardado. Não, realmente. Mas pensa na trajetória dele com a gente. Porque a gente tem esse olhar. O erro, ele para ser cometido aqui nesse momento mesmo. O nosso de fazer o conselho. Então, eles acham que ele vai ser rejeitado, que a gente está rejeitando. Mas não é isso. Mas ele volta fardado. Acho que você vai se lembrar dessa situação. Você estava pronto? Lembro, lembro. E ele dizia assim... E todo... Composo, né? Todo assim como... Dizia, olha, eu vim aqui agradecer, quis agradecer. Ele juntou todos os professores dele para agradecer. Porque ele ouviu no exército. Lá onde ele estava. Princípios que ele falou, eu já conheço. Opa! Vai ser fácil mesmo, porque eu já conheço lá do colégio que eu fiz. Então, nossa. Isso é... É uma marca para a gente. Para nós é combustível, né? Para a senhora é o que te motiva. Sem dúvida. Não é fácil, né? Essa caminhada nossa não é fácil. Mas é maravilhosa. O resultado é maravilhoso. E a gente... Vale a pena. Com certeza. E quero convidar cada um de vocês que está assistindo. Não só a conhecer mais. Vamos tentar trazer mais materiais. Vamos tentar trazer mais conteúdo nesse sentido. Mas, acima de tudo, a reflexão. De trazer a reflexão. Cada ouvinte e cada espectador que desenvolva uma reflexão sobre a importância, de fato, da educação. Independente do seu posicionamento filosófico, religioso ou até político, entenda que não existe neutralidade. Não existe. E entender e partir desse pressuposto vai permitir crescer. Porque a gente sempre vai ensinar em cima de crenças que eu tenho. Sim. Entendeu? Com certeza. Eu sempre vou ensinar. Lógico, isso é em cima daquilo que eu creio. Daquilo que nós somos moldados. Por isso que não existe neutralidade. E convidá-los também a acompanhar o nosso próximo episódio. Eu quero agradecer a Tânia por se abrir, por trazer um pouco desse mundo de conhecimento que a senhora tem. Dizer que a senhora é referência para muita gente, para mim, inclusive. E dizer que esse projeto não é nosso, como a senhora sempre fala. Ele é um projeto que é do alto e ele nasceu no coração do Senhor justamente para transformar. Quem sabe é uma geração, né? Isso aí. Eu creio nisso. Cremos todos. Muito obrigado por sua audiência. Não se esqueça de compartilhar, de lançar no grupo da igreja. Tenho certeza que pessoas que precisam estar alinhadas ao coração do Senhor no sentido da educação vão ser muito beneficiadas com tudo que foi dito aqui. Fica aí o nosso muito obrigado e até a próxima.